Quando você fala que não está decidida Está afirmando que eu te conheço, querida A sua expressão, seu jeito de me olhar Me diz tudo Que no seu coração, pra sempre vou morar Então fala pro mundo Que me ama Que está difícil assim Viver sem mim Assim não dá Que me ama Que sonho é estar ao meu lado E que a sua vontade é pra sempre me amar Amor, você não me engana Esse jeito de olhar eu já conheço Isso é Carlos e Calão Quando você fala que não está decidida Está afirmando que eu te conheço, querida A sua expressão, seu jeito de me olhar Me diz tudo Que no seu coração, pra sempre vou morar Então fala pro mundo Quem me ama Que está difícil assim Viver sem mim Viver sem mim Assim não dá Ele me ama Que só estar ao meu lado E que a sua vontade é pra sempre me amar Tchau, tchau 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 Tchau